Olá gente, iniciando mais um vídeo aqui pra vocês. Nesse vídeo, pessoal, eu vou compartilhar com vocês um pouco que eu vou fazer um piteado. Já tô aqui com minhas coisas. Vou lá já botar um centro, fazer um piteado e vou mostrar a vocês. Eu já fui lá, já gravei pra vocês. Só que dessa vez é um piteado só. Não é pra colocar jumbu não, vai ser bem rápido. Ah, eu tô indo agora pra colocar. Vou só organizar isso aqui. Tem esse borrifador aqui, ó, com água. O pente. Esse pente que tem essa separação aqui, que é dele mesmo, pra dividir o cabelo. Ele é aquele fininho e um grosso. Eu vou arrumar aqui agora, gente, minha bolsa e vou sair. Que é um pouquinho distante daqui de casa. Oi, gente. Assim que minha mãe botar o negócio na bolsa, aí a outra coisa que tá tudo grossa. Oi, gente. Já saí de casa. Já saímos. A Adriele vai comigo, gente, dessa vez. A gente vai ao Adriele. Olha só, gente. É um e pouca da tarde. A gente tá indo agora pra Prazeres pegar um ônibus lá em Jaboatão. Pegar uma Kombi. Aí a gente tá aqui, gente. A gente vai caminhar um pouquinho pra parada. Porque aqui nessa Guararape não passa nem a van e nem o ônibus de Jaboatão. A gente tem que ir lá pra o Centro de Prazeres. Esse penteado, gente, ele é bem rápido. Eu vou deixar aí na tela pra vocês a foto. Assim, muita gente vai perguntar quanto é que eu cobro. Eu cobro 50 reais, gente, desse penteado. E, ó, na van agora. Aí daqui é a trova de Jaboatão, como eu falei. E aí de lá a gente vai pegar outra van com a Kombi que tiver lá a gente pente. Já estamos aqui em Jaboatão, ó, na parada. Pegar um ônibus pra ir pra Moreno agora. Eu acho que veio uma lá embaixo, ó. Ó, gente, já peguei o ônibus. Eu tô aqui, ó, na estrada de Moreno. E a gente desceu da outra vez. Eu desci uma parada. Oxe, eu passei direto pra Moreno. Dessa vez eu fiquei tão cirmada que desci uma parada antes. Tá aqui, ó. Tá a Idriele andando. Aqui, tem plantação aqui, ó. A gente aqui é mais... A área mais de sítio. Lá é um sítio também. Era pra gente ter descido naquela parada ali, ó. Quando eu ver aquela igrejinha ali, Idriele, eu vou puxar. Que é no... Ah, gente, tá aqui. É pra ir, gente. De berra fora, perra. Nem tem calçada. Deixa esse carro passar. Vai ver um carro lá embaixo. Dessa vez a Idriele veio comigo, né, gente? Aquele caminho deserto. Mas só é... Dia de hoje é bom, domingo. Porque tem ali, ó. Tem... Tem tipo um clube ali, gente. No meio do sítio. Tem musical vivo e tudo. Aí, pronto. A gente tá aqui. Essa camisa do Brasil, minha gente do céu. Esse paninho fino, viu? Fica uma catinca de ticaca. Já botei creme, minha filha. Mas não tem amacinho. Não tem creme de pele, não, minha filha. Fica uma ticaca da poxa, viu? Bem fininho. Fica uma ticaca da poxa. 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 Fica um boteado. Vou deixar pra vocês o meu outro Instagram, gente. Que é o de trança. Vocês que não seguem, vai lá seguir. É isso, pessoal. Tem várias formas de ganhar dinheiro, né? Então a gente bota só dificuldade, né, gente? Desculpa. Mas foi um bom tempo que eu trabalho com trança também, tá, gente? Que é difícil de eu mostrar aqui no canal Às vezes eu vou fazer, eu nem mostro Ó, gente, a gente já pegou o ônibus Tá aqui, ó Eita, o sol estourando Pegou o ônibus Agora a gente é pra casa Mas a gente tá num... De morena ainda, tá, gente? Vou parar a gente a botão Pra pegar o... Tá, gente? Eu tô pra casa agora Vou finalizando por aqui, gente Porque eu sei que lá vai estar com bastante zoada De som Vou finalizando esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado, gente E é isso, pessoal Curta, comenta, compartilha Beijo Fui